Aviazão 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 Milude Nossas promessas Não era amor Você abandonou Mas tudo enxergou Aviazão 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 Não sei nem o que Que anjos caem O amor de Deus Enquanto um Morado meu Mano de amor Que anjos caem O amor de Deus Peraí 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 Que o céu deixou Te lhe dão Porque Você é a minha Peraí 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 Amém.